Geral, valendo! De mim, dizendo assim, serei feliz Serei feliz de flor, de flor em flor De samba em samba em som, de vai e vem De ver, de ver, de ver, pé de capim Picos de pé na pio, de bem te vi Amanhecendo assim, perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, lama, tudo é minha irmã A rama, o saco, o salto de uma rã Coro de cor, sombra de som de cor De mal me quer, de mal me quer De bem, de bem me diz De mim, dizendo assim, serei feliz Serei feliz de flor, de flor em flor De samba em samba em som, de vai e vem De ver, de ver, de ver, pé de capim Vico de pé na pio, de bem te vi Amanhecendo assim, perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, lama, tudo é minha irmã A rama, o saco, o salto de uma rã Bada, o salto de uma rã Bada, o salto de uma rã Coro de cor, sombra de som de cor De mal me quer, de mal me quer, de bem De mim dizendo assim Serei feliz de flor De flor e flor De samba e samba e samba De vai e vem De ver, de ver, de ver De capim Fico de pé na pio De mim, de mim Amanhecendo assim Perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, a lama Tudo é minha irmã A rama, o salto, o salto De uma rama Coro de cor Poxa, tá toda linda Tá linda Vai, brilhante, brilhante Isso, que linda Poxa, tá linda